Os estragos causados pelas chuvas em 27 cidades de Santa Catarina na última semana foram tema do discurso do deputado Ismael dos Santos, do PSD, na tribuna da Assembleia Legislativa. O parlamentar, que percorreu algumas cidades atingidas para conversar com moradores e buscar soluções, apontou falhas no sistema de prevenção e monitoramento das cheias e cobrou a ação dos governos estadual e federal. O parlamentar lembrou que desde as enchentes da década de 80, no Vale do Itajaí, o sistema recebeu muitos investimentos e melhorias, mas ainda não funciona de maneira regular. Está faltando uma interação, uma conexão entre esses profissionais, em especial as defesas civis dos municípios. Falo, por exemplo, da nossa cidade de Blumenau, onde há lá 37 pontos de telemetrias e que, no entanto, não funcionaram. Então, fica aí o nosso apelo à defesa civil estadual para que possamos, efetivamente, ter uma melhor interação entre a defesa civil estadual e as nossas defesas civis municipais.